Olha só que bonito, cara! Chamei 5 amigos meus e cada um tá de dragon com a corzinha diferente, todo mundo bonitão, porque agora a gente vai farmar alguns ser bichos com a tropa do dragon. Bora, rapaziada, venha. Venha! Olha a tropa do dragão! Mano, eu quero muito ver o que vai acontecer farmando de dragon, porque eu nunca farmei com dragon e vai ser legal. Eu vou começar a spawnar no ser bichos, depois a gente spawna a hydra, vai spawnando os negócios aqui, porque hoje vai ser o farmance. Pronto, spawnei, a direção é aquela dali, porque todo mundo já tá indo, porque meu logo depois eu não consigo ver qual direção é, mas vambora! Se liga essa tropa da dragon! Indo atrás do ser bichos. Comida, né, rapaziada? Comidinha. Olha ele ali, olha o ser bichos, olha isso aqui, cheio de dragon por cima da ilha e um ser bichos. Toma aí, ó. Beleza, já toma isso daqui, já toma isso daqui também, já toma o rugido. Nossa, que isso? A vida do ser bichos, como é que vai? Cheio de dragon contra um ser bichos, mano, eu fico até com dó disso daqui. Caraca, farmar com dragon é muito tranquilo, velho. Muito, muito tranquilo. É, também, né, cinco dragons? Deixa eu segurar o B aqui. Será que dá mais dano o B? Deixa eu testar. Ah, não dá tudo não, acho que é a mesma coisa. Ó, o legal é porque eu acho que eu não tomo dano pra água. É, isso mesmo. Ah, eu tomo sim. Que isso? Ah, não, também dano foi pra ele. Ah, tá. Mano, uma dragon na água. Uma dragon simplesmente na água. Que absurdo é esse, mano? Pronto, eu mesmo virei um monstro do mar. Aqui, ó, peguei. Metade da vida? Já passou da metade da vida. Ai, agora eu tomei. Nossa, agora eu tomei feio. Vamos dar aquela riladinha. Caraca, eu dei um mortal com a dragon. Beleza. Olha isso aí, eu dando mortal, todo bugado. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Mano, eu simplesmente tô dando mortal. Com a dragon, mano. Olha lá. Olha isso daqui. Olha isso daqui, mano. Mano, como é que eu tô? Mano, eu simplesmente buguei com a dragon. Vamos ver o baúzinho. Opa. Opa, baúzinho. Veio até que bom. Vamos ver o que que vem. Hum, sete gemas e dog. E o cara pegou a dragon. E eu peguei a dog. Ah, e o próximo Seer Beast. A única coisa que eu não queria que tivesse trocado aqui na dragon era a B, né? Porque antigamente era muito roubado o B da dragon. Tipo, muito roubado mesmo. E eles trocaram isso. Então, é um pouco triste. Se tivesse aqui, a gente já derrotava o Seer Beast muito fácil. Mano, olha isso daqui. Cheio de dragon, velho. É absurdo isso. Imagina se tivesse mais pessoas com dragon aqui. Eita, deixa eu fugir que esse ataque quer me acertar. Aí, boa. Ah, olha eu tomando ataque. Vou nada. Esse aqui não tomo, não. Boa. Bora. Já foquei. Metade da vida. E dá um dano até legal, viu? Trinta e um hit, setenta mil de dano. E o Seer Beast não consegue dar quase nada de dano. Então, tá perfeito. A gente tem noventa mil de vida. Caraca, farmar de dragon é muito bom. E apesar que a gente pode usar alguns ataques também, né? Por exemplo, se destransformar. E usar aqui um, sei lá, ataque da minha katana. Tipo, isso daqui e isso daqui. Ó, tipo isso. A gente pode também depois transformar em dragon. E usar os ataques da dragon assim, ó. Tipo, isso aqui tudo, ó. Falta só um ataque e ele fugiu. Aí, ó. Pronto. Perfeito. Ah, eu tô usando o acessório aqui do Seer Beast. Que reduz 30% do dano. Então, muito top. Aí, abriu. Ah, esse bauzinho foi ruim. Vê o quê? Vê nada. E uma frutinha na pata. Os dragões chegaram. Vambora. Venha ser bicho. Primeiro a gente usa todos os nossos ataques aqui, ó. Boladinho. Fechou. Esse daqui. E o B. Agora a gente se destransforma. Usa esse daqui. E esse daqui, ó. Pronto. Perfeito. O nosso dano é absurdo. Aí depois a gente se transforma de novo. E faz a mesma coisa. Aqui. Aqui. E faltou o B, né? Mas o B demora um pouquinho mais. Pronto. Aí a gente faz isso daqui de novo. Já dá uns tapinhas também aqui. Perfeito. Pega aqui e faz isso daqui, ó. Toma. Transforma em dragão de novo. Aí continua. Caraca, formar de dragão é muito bom. E eu pior que nem tô brincando. Aí depois, ó. Esse daqui, que eu acho que eu até errei. Se destransforma. Eita. Ó o Blade Blade. Ó o Blade Blade. Ó. Toma. Será que eu consigo voar assim? Ué, eu me destransformo. Calma aí. O que aconteceu aqui? Não consigo nem voar mais. Ó esse aqui. Tá, eu acho que eu vou continuar aqui, né? Mentira. Deixa eu me destransformar. Aí, desbugou. Aí a gente se transforma de novo. Caraca, a gente tá todo bugado também. Tá, mas tudo bem. Vamos voltar a farmar aqui. Que aí a gente não deu tanto dano assim. Ah, vai fugir, né? Ah, voltou. Beleza, então. Toma aí. Toma aí. Ah, ele saiu bem na hora. Ué, ele volta pro primeiro lugar? Ah, isso aí até pediu pra apanhar. E a vida dele tá acabando. Falta muito pouco. Perfeito. Aqui. Se destransformou. Jogou esse daqui. Perfeito. E a gente pegou Sea King Finn. Top demais isso daqui. Top demais. Ah, o balzinho. Balzinho não vai vir coisa boa, né? Não vai vir, né? Opa! Ah, eu peguei dois Sea King Blood. Caraca, veio bom. Dois sangue ser bicho, cara. Perfeito. Agora o que spawnou aqui foi uma Hydra. Nossa, mas a Hydra agora não pegou. Vai ser difícil a gente derrotar uma Hydra, tá? Mas é cinco dragons contra uma Hydra. Eu confio ainda na nossa Dragon. Bora. Toma o Sea King. Vou continuar fazendo a mesma coisa. A gente se destransforma. Ah, ele saiu, né? Spawn aqui de novo. Spawn aqui de novo. Não spawnou. Ah, aí fica difícil. Aí, ó. Spawnou certinho. Ah! Não é possível. Não, 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 não. Não é possível. E aí? Olha isso. Ele tá brincando com a gente. Vem pra cá. Ele não vem pra cá. Pô. Ele tá brincando. Olha isso. Ele tá brincando com a nossa cara. Aí, ó. Spawnou aqui. Ah! Olha isso. Pare de brincar com a nossa cara. Ah, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem como. Acho que ele vai sair de lá. Vou até ficar aqui, ó. Ó, agora ele não quer sair. Boa. Agora eu chego e ele sai. Vamos tentar dar um dano em dele aqui. Beleza. Tomei também. Me destransformei. Usei a Muramassa. Usei isso daqui também, ó. Perfeita. É, não deu tanta dano assim também, não. Então vou continuar com a minha dragãozinha. Toma. Tomei também. Tá, 500 mil de vida ele tem. Vamos usar o ataque da Muramassa aqui de novo. Recarregou a nossa ult. Vamos dar uns tapinha nele. Usar esse daqui. Caraca, eu tomei muito dano. Tomei muito, muito dano. Ai, fui de base. Pô, as dragons também foi tudo derrotado, viu? Se o bicho tá dando trabalho pras dragons. Ativar o hack da observação, o hack do rei aqui. Mesmo que não vai dar dano, hein. Vai que dê, sei lá. Poderia fazer ele dormir um pouco, né? Como não faz, né? Vou ter que sofrer aqui mesmo. Cadê ele? Aí. Beleza. Segunda forma do Hydra. Menos mal. Toma. Deixa eu tentar usar outro ataque da Muramassa aqui. Nossa, errei todos os ataques. Eu fui derrotado e tô voltando. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já viram a Dragon Dura? Pois é. É desse jeito aqui que ela é. Olha isso daqui. Sem animação. Cara, todo dia que eu vou farmar, cara. Eu me surpreendo com algumas coisas, tá? Eu me surpreendo e muito com algumas coisas. Deixa eu me transformar da Dragon Dura aqui. E eu queria tentar fazer esse ataque da Muramassa todo mundo tá fazendo, ó. Que é esse daqui, ó. Toma. É, deu um daninho a mais. Bora, rapaziada. Tá todo mundo reunido aqui. Vamos tentar fazer de novo. Beleza. E toma. Ah, meu ataque vai pra trás. Como assim meu ataque vai pra trás, mano? É, eu vou falar pra vocês. Ele tá dando trabalho. Ele tá, viu? As Dragon aqui tá apanhando e muito. Só esse ataque meu não bugar, ó. Seria bom. Aí, pelo menos deu um dano. 74 mil. Aí, perfeito. A gente conseguiu derrotar ali. Falta somente acabar com aquela vida dele ali e a gente consegue derrotar ele. Aí, perfeito. Ah, ninguém tá usando a... É, eu só chego pra apanhar mesmo, né, velho? Deixa eu dar aquela riladinha. Vou atacar com a Muramassa mesmo aqui no clique, ó. Todo mundo tá atacando aqui no clique. Não vou fazer diferente, não. Falta quanto? 900 mil de vida. Aqui, somente eu. Dei 300 mil de dano. Eu acho que eu vou até acabar sendo derrotado. Então, vamos dar aquela riladinha. E agora, pra acabar com um grande estilo, toma a... Minha dragoa é totalmente bugada, velho. Foi. Conseguimos. É, e o balzinho foi um dos melhores. E não veio nada de bom.